Galo, só na boa, esse aqui eu conheço faz uns anos já, hein meu parceiro? Rapaziada, começando mais um vídeo aqui da Carro Bruno Garcia, estou relembrando os velhos tempos, porque quem é das antigas aqui dos vídeos, do meu Instagram e tal, lembra que eu trabalhava com o Constrevation, uma empresa de montagem de stand, e era com esses meninos aqui, faz 7, 8 anos já, hein? Rapaziada, está ficando velho, hein? Você está só que engorda, eu estou só que crio barbio e fico velho. Para algum lado tem que conhecer. Estamos aqui, rapaziada, estamos aqui em Stay, hoje eu descarreguei lá em Porto Alegre na segunda, hoje já é quarta, e eles estão só que me enrola aqui para me carregar e nada. Até sábado você está em casa, viu? Até sábado. Então estamos aqui, rapaziada, a Expo Inter, nessa feira aqui eu já vim várias vezes antes, quando eu era mais novo, quando eu trabalhava lá no baú, né? Eu entrei aqui na empresa com eles, na época, na verdade aquela empresa meio que acabou, e os meninos montaram outra, mas é os mesmos chefes, o mesmo pessoal, a mesma equipe, então assim, é a mesma empresa, né? Então estamos aqui, para carregar aqui, teve a feira, acabou esse fim de semana, aí eu descarreguei no Seas, eu vindo para cá, eu vindo para o Seas, eu encontrei com eles de carro, eles estavam passando por mim, eu vi que era eles, chamei no WhatsApp, arrumaram duas cargas para nós e ir para Londrina. Você vê como é que Deus é muito bom, eu vim para cá sem frente, sem nada para levar, e no meio do caminho encontrei com eles ofereceram, tem piso para carregar para ir embora, você não vai fazer a conta, paga tanto, então vamos embora. Aí, encostei aqui, rapaziada, o pai está lá fora, lá na casa, porque vai carregar só o meu hoje, o pai só amanhã, né? E daí estamos começando agora, acabei de lavar as rodas, peguei esse baldinho aqui, mostrar para vocês como é que eu improviso para lavar a roda, quando não tem nenhuma mangueira perto, às vezes o cara fala, ah, não vou lavar a roda, não tem nada perto, não tem jeito, sempre tem um jeitinho. Arrumei esse baldinho aqui, ó, um baldinho com água, um recipiente cortado para jogar nas rodas, um detergentezinho e uma esponjinha, ó. Enchi aqui o baldinho, ia lá com a água, e fui lavando roda por roda. Então agora já ficou no brilho, depois é só passar um pretinho, só chamar no preteador, já vai dar boa, apesar daí, ó. Estou esperando secar agora bem o pneu para depois passar o pretinho, olha aí. Não ficou 100%, mas dá para não enganar nada, né? O tempo deu uma firmada. Olha aí. Agora vai, rapaziada, vai dar boa. E aqui que eu vou levar, no caso, é esses pisodec. O que é o pisodec? O pisodec é usado na montagem do stand para montar as coisas por cima, né? No caso é esse aqui, ó. Ele meio que nivela o chão e fica filé. É esse piso aqui, entendeu, rapaziada? Olha como é que ele é. Ele lembra bem um pallet, né? Ele é como se fosse um pallet, só que fechado, né? Ó, esse é o pisodec. Vamos carregar nos dois caminhões aí. Vai dar 24 pisos de alta, 22, 24 pisos de alta. Depois, né, passa as cantoneiras, cinta, e vai direto para Londrina aí, ó. Olha aí. Marquinho, já carregou quantos caminhões aqui agora? Não deve ser. Quatro, né? Quatro, cinco. O meu é o quinto agora. É, e daí vai ter o pai, e depois vai ter mais um baú para levar o resto, rapaziada. É bastante coisa. Eu já vim umas três vezes aqui na Spoonter, quando eu trabalhava lá no baú, né, rapaziada? A gente sempre vinha montar os stands. Aí teve a pandemia, parou tudo, agora que está voltando. Estamos começando a montar aqui, ó. Olha aí. Vai ser duas pilhas separadinhas nos cantos, e depois no meio vamos colocar eles em pé, entendeu? Vai dar uma carga bacana aí, bem levinha também, e vai dar alto, hein? Vai dar um carradão da hora, rapaziada. Vamos carregando aí, eu vou mostrando mais para vocês. Agora eu vou chamar no preteador para ficar naquele modelo. E você só me rouba, hein, fi? Tá trabalhando sim. E aí, tá vendo? Ai, Marquinho. Esses meninos aqui, gente, montando stands no Brasil inteiro, rapaziada. Montando aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Rio Verde, Goiás, Minas. A gente montava stands no Brasil todo naquela época. Quando eu comecei a viajar, eles foram uma das empresas, né, que me abriram as portas. Então, eu tenho um carinho muito grande por eles, uma brincadeira também, a gente já tem intimidade. E isso é o mais bacana, a gente trabalhar, se divertir, e fazer o que a gente gosta, né, pesado. Então vamos aí. Ó, os meninos já estão desmontando esse deck de cá, ó. Daqui a pouco a gente vai jogando para o caminhão, eu vou gravando mais para vocês, beleza? Olha aí. Tudo isso aqui, ó, vai 600 e poucos pisos no meu, e 600 e poucos no do pai depois. Olha lá, já está tudo empilhado. Vamos tirando as coisas, desmanchando. E vamos, vamos dá-lhe, filho. Fim de semana também em casa, se Deus quiser. Vamos fazer as outras coletas dos pisos para o outro lado. Feira, você tem que tomar muito cuidado com poste, pedestre, armação de montagem de stand, peça que fica no chão. Meu caminhão ainda é bom, mas o baú que eu trabalhava era complicado de manobrar em feira. A gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Vou manobrar aqui agora, vou colocar de ré aqui dentro, tia. E fica esse monte de peça, gente, todo mundo com pressa para desmontar as coisas, tá ligado? Então, você tem que tomar muito cuidado, cuidado mesmo. A mesma pressa que você está, os outros também estão para ir embora, né? E é sempre assim, tipo, 4, 5 dias de desmontagem. Então, o povo está louco para ir embora. Você dá doido. Eu vou manobrar de ré lá no pavilhão, lá. Vai dar uma boa, Piazaro. Eu estou acostumado com essas feiras. Eu estava sentindo falta, tá ligado? Era muito massa, velho. Aí, mano. Estou manobrando aqui, ó. Cuidando aqui e cuidando ali, ó. Vamos ver. O Marquinhos está cuidando aí para mim, para saber onde é que ele quer colocar de ré. Porque tem aquele piso ali, eu não sei se o retrovisor pega, fica muito longe, né? Mas vai dar boa. Apesar de eu vou manobrar aqui, eu já volto com vocês. Aí, continuamos o carregamento. Está virando um paredão, hein? Eu vou usar as cantoneiras que eu uso nas caixarias para travar os pisos, né, rapaziada? O piso deck aí. Olha aqui. Eu amarrei só a frente aqui, por enquanto. Deixa eu subir aqui. Isso aqui está um labirinto, filho. Ficaria a errar, mandado aqui, já sarcar o carcanhar aqui. A caminhada aqui está fácil. Estou usando as cantoneiras que eu uso na caixaria. Vou amarrar o resto aqui agora, né? Fica a dica aí, Piazaro. Eu estou vendo se eu vou passar algumas cordas aqui no meio, né? Só para garantir, né? Mas a própria simpa e as cantoneiras já vai segurar bem, tá ligado? Olha aí, ó. Os meninos estão acabando de desmontar aqui. Já está mais no meio. Pegamos numa equipe boa aqui, ó. Rapidinho desmonto. Agora vai, ó. Olha aí. A agorizada está chamando o martelo. E outra dica que eu sempre falo para vocês. Repara bem. Eu passei o gancho aqui e joguei a cinta para o lado de lá. Sempre coloque a cinta do lado do motorista. Cinta sempre para o lado do motorista. Por quê? Esse lado de cá você tem mais controle, tanto olhando para o retrovisor e outra. Quando você desembarca no caminhão, a cada um tanto de quilômetro, você vem e vai dando um reaperto, tá? Então, a catraca sempre para o lado do motorista. Está pesado? Pega a dica aí. Aí eu dobro ela certinha aqui, ó. Fica filé. Beleza? Vamos esticar o resto das cantoneiras, assim que eles livrar ali. E vai dar boa. Olha aí. Carradão, né? Ó. Vai ficar massa. Você está doido? E é bom que ele vai dar levinho. Vai mais ou menos uns 600 pisos. Cada piso desse aqui pesa em média 10, 12 quilos. Então dá uma carga leve, né? Só dá volume, né? Eu não levantei mais aqui, porque lá atrás já vai dar bem altão, tá ligado? Vai dar um carradão louco. Aí depois, eu já comprei os pneus. Comprei oito Michelin para colocar na tração. Lá em Araranguá aí. Daí a gente vai passar lá para montar. Comprei oito Michelin borrachudo. Quatro para colocar aqui e quatro no 112. Devagarzinho, vai colocando os Michelin. Eu gosto do Michelin, rapaziada. Ele é um pneu mais caro, mas ele dura mais. Eu não sou patrocinado pelo Michelin. Ó, Michelin, patrocina nós. Só que o Michelin, até o pretinho, quando você passa, ele brilha mais bonito, tá ligado? Vai dar boa. Vamos continuando aqui. Eu vou mostrando o resultado para vocês. Uma coisa linda, rapaziada. Essas máquinas aqui, ó. Tudo novinha. Olha aí as máquinas. Eu não sei, tipo... Acho que essa aqui é plantadeira. Sei lá como é que eu falo. Mai, olha aí. Ó, coisa louca. Tudo zero. Ó. Que coisa mais linda, hein? Você tá maluco, pesado. Eu nunca andei num troço desse. Um dia eu quero colher com um troço desse para ver. Você pensou que massa que é? Top demais, hein? O pessoal do agro. Agro é top. Vai lá, Japoera. Ó, esse cara aqui também trabalhou comigo no Rio de Janeiro, trabalhou comigo pra todo lado. Quero ver você subir nesses pisos aí, cara. Bota a mão aqui, ó. Bota o pé ali, sei lá. Apoia no canto ali, ó. Olha, subiu mesmo. Rapaziada, eu não me perdi. Ficou um piso virado. É o segundo aí, Japo. Vai pra cá. Esse aí. É. Esse aí. Já vai virar ele ali, rapaziada. Porque ele ficou invertido. Aí daqui pra trás, eu pedi pra você colocar três a mais de alta, né? Pra dar um pouco mais de peso aqui atrás também. Aí, Japoera. Você tá doido. Japoera também me conhece das antigas, pesado. Quando eu entrei lá na IGL, no baú ainda, nós trabalhava junto direto, tá ligado? Lá no Rio de Janeiro. Lá em Vila, ó. Agora vamos começar. Vamos começar a esticar as cantoneiras agora. Pra nós amarrar. Pô, vamos esticar essas cantoneiras aqui já. Tem umas cantoneiras aí pra nós, por gentileza. Essas que tão lisas. Que daí eu já vou passando a cinta aqui, rapaziada. Pra nós já ir trabando. Aqui já tá acabando. Os vinhos estão acabando e desligando para o resto aqui. Pra nós já fechar com a chave de ouro. Vai subir as lonas também. A lona nós já colocamos por baixo de uma catraca daí. De uma cinta. O piso, ele é de madeira. Ele pode molhar, não tem problema. Aí não precisa passar a lona. Eles falaram que é bom que vai até limpando os pisos. Vai dar boa. Vamos amarrar aqui agora. Já amarra as lona lá em cima, tá ligado? Vamos passar as cantoneiras. Eu vou passar as catraca. Daqui a pouco eu mostro o restante. Aí, rapaziada. Manobrei ele pra cá. A gente tava aqui, né? Tava aqui nesse barracão de cá. Aí eu fiz a volta aqui no pátio mesmo. Virei. Coloquei de ré aqui agora. A gente acabou de fazer a carga. Olha que carga louca que ficou, rapaziada. Bem parelinha. Bem top mesmo, né? Nossa, ficou show de bola. Vai dar na medida. Você passou as lona por baixo? Na cinta? Tem que ser por baixo. Aí travava ela junto. Não, mas ela tá em cima aqui. Não, mas... Ah, tá. Entendi. Ela tá travando no caso. Ah, não. Filé. Aí, pessoal. De boa. Vai dar filé. Grudou um negócio aqui. Aí, passei um prenteadorzão. Ficou do jeito. Acabar de carregar esse restinho aqui. E depois os goritos estão só por dar ali, né? Os goritos estão só por dar ali pro Londrina. Bonito, hein? Não é doido. No 112 vai ser parecido. Só que embaixo vai chapa. E em cima vai piso também. Olha aí. Ficou topado, né? Carradão. Vamos acabar de desmontar esse piso aqui agora. Pra completar a carga ali. E daí já era. Aí o resto vai no 112 depois. No 112 vai bastante coisa. Deu boa. Nem sei quantos pisos deu aqui. Aqui tá com 24 de alta. E lá 27. Depois a gente vai fazer a contabilidade do piso aí. Pra saber certinho quanto foi. Só que daí tem esses no meio, né? A cada desse do meio tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. A cada meio. Depois eu vou contar certinho. Mas olha aí. Ficou bonito, hein? Paredão o negócio. Você tá doido? Finalizando mais um dia, rapaziada. Agora já são dez pras nove da noite. Não sei se vai lá aqui, ó. Dez pras nove da noite. Caminhão tá carregado. Graças a Deus. Estamos aqui em Steir, né? Região de Porto Alegre. Tantinho pra partir pra Londrina. Amanhã vamos passar só mais algumas cordinhas. Umas catracas ali. Já fui lá jantar. Tomei meu banhozinho pra deitar. Pra dormir. E eu tava aqui, acendi tudo as luzes do caminhão. Pra poder olhar pra ele e ver. Grande sonho realizado. Que isso aqui foi minha vida, rapaziada. Mais uma carga tá em cima. Mais um compromisso. Temos aí, né? Mais uma missão, né? E vocês sabem que aqui missão dada é missão cumprida, meus amigos. Faço o possível e o impossível. Pra honrar com meus compromissos. Pra ser um cara certo. Pra ser um cara justo. Vendo esse caminhão carregado. Depois de dois anos que foi de projeto, vocês lembram? E uma satisfação enorme. Ver ele do jeito que ele tá. Coisa mais linda desse mundo. Não é porque é meu. Não tô me achando. Não tô me gabando. Mas meu 43, meu 112, meu INAH, meu FH. Foram coisas que Deus me deu. Devido a muito trabalho. A muita força de vontade. Nunca fui um cara de sorte, igual muita gente pensa. Eu só corri atrás do que é meu, tá ligado? Ah, Bruno Garcia teve sorte. Ah, Bruno Garcia leva um boi por causa que ele faz os vídeos. O YouTube paga uma grana. O YouTube paga uma grana. Isso não é segredo pra ninguém. Mas isso não é o cara ter força de vontade pra correr atrás das coisas que é dele. Não adianta nada. O YouTube pode dar o dinheiro que for no mundo. Se você não correr atrás pra manter, pra fazer, não é de graça. Igual muita gente pensa. Ah, o Bruno só tem os caminhões porque os vídeos dá pra ele. Mas é claro. É claro, velho. Porque a minha força de vontade, minha luta, minha motivação é todo dia, tá ligado? Gente tentando derrubar a minha felicidade. Eu sei que a gente não pode ficar pensando nisso. Mas não tem como, velho. Eu não faço mal pra ninguém, piazada. Quem é inscrito aqui no canal de verdade, quem me acompanha de ano sabe. Eu não derrubo ninguém. Pessoas vêm e vão na minha vida. Eu não fico criticando, eu não fico falando mal. Eu só sigo meus bagulhos, mano. Cuido dos meus caminhões, faço minhas coisas. E Deus vem me abençoando cada dia mais. Ah, Deus Pai. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado a você que me acompanha. Você que sabe que eu sou de verdade. Você que assiste meus vídeos, gosta do meu conteúdo. Eu gravo com muito carinho pra você assistir com a sua família. Pra motivar. Você que é moleque. Você que às vezes tem depressão. Você que às vezes acha que o mundo tá acabado. Mostrar que nem tudo é um mar de rosa na vida das pessoas. Minha vida não é 100% felicidade. Eu tenho problemas igual a todo mundo. Eu tenho dor igual a todo mundo. Eu tenho dia ruim, eu tenho dia bom. Deus me abençoa muito. Mas muito obrigado a você que me assiste. A você que perde 10, 15, 20 minutos do seu dia pra acompanhar meus vídeos. E que pega as mensagens positivas que eu faço questão de trazer. De casa, na sexta, pra carregar esse caminhão. Viajei o fim de semana inteiro. Sábado, domingo. Hoje é feriado. Eu tô trabalhando. Por quê? Porque eu quero algo a mais. Eu quero conquistar mais. Não é ganância. É conquistar minhas metas. Ter minha meta de ter 10 caminhões. De ter 20 caminhões. Enquanto Deus me der saúde e eu puder correr atrás disso aqui, ó. Eu vou correr. Eu já corria quando eu trabalhava pros outros. Imagina agora que as coisas é minha. Eu não vou trabalhar dobrado? Lógico que eu vou. Uma coisa que eu pergunto pra você. Às vezes, a gente trabalha mais pra conquistar as coisas dos outros do que pra conquistar as nossas coisas. Uma dica. Você trabalha pra alguém? Você tem que acordar às 7 horas da manhã. Trabalhar até às 18 horas. Ou fazer hora extra. Pra ajudar alguém a conquistar as coisas dele. E quando é as coisas suas, o que você faz? Você dorme até 10 horas? Você acorda meio dia? Como é que você pode acordar mais cedo pra conquistar as coisas dos outros e não pode acordar mais cedo pra conquistar as suas coisas? A visão? Molecado que tá ligado, tá ligado do que eu quis dizer agora. Então, motivação tem que ser sempre. Mesmo que seja pra conquistar as suas coisas. Ou pra conquistar as coisas dos outros. Você nunca trabalha pros outros. Mesmo que você trabalhe na empresa de outra pessoa, você tá trabalhando pra você. Você tá aprendendo. Como você tá conquistando o seu patrimônio. Você trabalha pra você. Você nunca trabalha pros outros. Entendeu? Trabalhando pros outros, você aprende a conquistar as coisas. A ter motivação. A ter força de vontade. Mesmo que seja na marra. Mesmo que você não queira trabalhar, você vai ter que ir. E o dia que você tiver o seu negócio, você vai ter que trabalhar dobrado. Entendeu, pesado? Já é isso daí. O caminhãozinho tá aí, tá prontinho. E amanhã a gente começa a subir embora aí. Fechou? Vamos dar. Tá gravando o Nessa. Um beijo, um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, nós estamos juntos. Música Música